Ah, Paris, quanto charme! Viroses, infecções de Covid, cancelamento de provas devido à limpeza do Rio Sena. As Olimpíadas de Paris 2024 estão sendo bastante polêmicas. E além dos resultados de algumas provas e modalidades, a comunidade internacional também está achando a qualidade logística dessa edição bastante suspeita. O processo seletivo para a escolha de uma cidade de sede olímpica passa por critérios de infraestrutura que são avaliados à risca pelo Comitê Internacional Olímpico. Os países devem se candidatar à vaga através de um planejamento de, no mínimo, oito anos. Esse planejamento deve abordar quais são as ações específicas que serão tomadas para sediar o maior evento esportivo do mundo. Nesse sentido, a principal exigência do COE é a de que todos os países sede tenham condições de fornecer a estrutura necessária para que as delegações venham a competir na mais alta performance. Sem muitas preocupações externas, que são alheias aos desafios das competições. Coincidentemente ou não, a maioria das edições olímpicas acontecem em países desenvolvidos, considerados por uma classificação das Nações Unidas como países do norte global, ou seja, que apresentam bons IDHs. Mas será que, na prática, isso realmente está acontecendo em terras parisiense? Em nosso vídeo sobre a preparação do rio Senna... Inclusive, se você ainda não viu, corre lá para ver, porque está muito legal. Uma das maiores preocupações do governo francês para a implementação das provas, nesse que é um dos mais conhecidos cartões postais da França, foi a qualidade da água para a disputa das modalidades. E mesmo que bilhões de euros tenham sido gastos para a manutenção e melhoria desse rio, o fato de adiarem os treinos e a execução das modalidades já demonstra um certo despreparo da infraestrutura logística da capital francesa para a recepção dos atletas. Uma informação que é imprescindível é que somente três países do sul global foram palco dos Jogos de Verão. São eles México, China e Brasil. No nosso caso, em 2016, quando a edição das Olimpíadas foi sediada na Cidade Maravilhosa, jornais do mundo todo se preocuparam, ou melhor, duvidaram, da viabilidade dos Jogos Olímpicos em terras fluminenses. Críticas negativas com relação à segurança pública, transporte e atendimento dos serviços de hotelaria repercutiram mundialmente. Inclusive, um dos principais apontamentos surgiu em relação à qualidade da Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas, no final, a nossa festa em solo brasileiro foi linda e contrariou todas as previsões negativas. Mas e na Cidade das Luzes? O discurso está sendo bastante diferente. Em Paris, sugeriram que os deslocamentos iriam durar até 15 minutos em todos os trajetos da metrópole francesa. E o que se viu até agora foram diversas delegações reclamando de horas de trânsito e demoras com relação aos transportes dos ginásios até as instalações das vilas olímpicas. Há quem diga que houve até suspeitas de infecções devido à qualidade dos alimentos e da água docena. Mas e se fosse o contrário? No caso de um país do sul global, teriam a mesma paciência antes de projetarem comentários negativos? Com a gente eles não tiveram. Bom, fica aí o questionamento. E esperamos que a capital onde tudo é luxuoso e glamouroso, no final, faça jus a esta fama no momento de tratar bem os representantes do mais alto nível esportivo mundial. E se você gostou desse vídeo, então já sabe, dê like, comente e compartilhe em todas as plataformas que ele for publicado. O que eu posso garantir é que a cobertura da Alma Preta em Paris está no mais alto nível nessas Olimpíadas.